Tô meu casebre Faz o tempo admirando Verde e branco misturando Na florada do café Chega a tardinha Sol caindo no horizonte Lá distante tinge os montes De um cinza azulado As travesinhas Se abrigam nas ramagens É o silêncio, é a mensagem Ter paz ao você honrado Quanto encanto Este meu serdão revela Não há coisa mais bela Que uma noite de luar Horas sublimes Que me sinto inspirado Olhando o céu estrelado Faço versos pra cantar E quando a brisa Vem soprando de mansinho Sobra as águas do riozinho Que desliza a mormora Que quadro lindo Que o pintor da natureza Com toda a delicadeza Fez pra gente admirar Porque me ouve Não censure meu viver Todo homem ao nascer Traz o dom que lhe sorreu Graças a Deus Eu bendigo minha sorte Sertanejo sempre forte Quer na chuva só o frio Sou camponês Sou maduro, sou roceiro Sou caipira, sou violeiro Sou poeta, você viu Minha legenda Em pequena frase Encerra Sou um soldado Da terra Deste querido Brasil 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 A CIDADE NO BRASIL